NETINHO NETINHO BRITO Confere no seu celular Todas as mensagens que eu te mandei E nenhuma delas eu te perguntei Se você irá voltar Você nem ligou E agora? Toda arrependida querendo voltar Mas meu coração não vai mais aceitar Já tenho outro em seu lugar E aí? Não quero ser injusto com quem eu estou Quem me dá carinho, quem me dá amor Vê se me entende E daí? Eu não estou confuso, me fortaleci Estou amando alguém, esqueço que eu sofri Segue sua vida, vê se me esquece Confere no seu celular Todas as mensagens que eu te mandei E nenhuma delas eu te perguntei Se você irá voltar Se você irá voltar Você nem ligou E agora? Toda arrependida querendo voltar Mas meu coração não vai mais aceitar Já tenho outro em seu lugar E aí? Não quero ser injusto com quem eu estou Quem me dá carinho, quem me dá amor Vê se me entende Vê se me entende E daí? Eu não estou confuso, me fortaleci Estou amando alguém, esqueço que eu sofri Segue sua vida, vê se me esquece E aí? Não quero ser injusto com quem eu estou Quem me dá carinho, quem me dá amor Vê se me entende E daí? Eu não estou confuso, me fortaleci Estou amando alguém, esqueço que eu sofri Segue sua vida, vê se me esquece Eu não estou confuso, me fortaleci Eu não estou confuso, me fortaleci Eu não estou confuso, me fortaleci Juntando os pedaços Juntando os pedaços Do amor que foi lindo Forte feito um aço Eu estou aqui, caí no teu laço Estou em suas mãos, refém do teu abraço Cadê você? Quem jurou que era pra sempre? Me diga, por que mudou assim? Então, de repente, vejo que você mudou Você mudou demais Já não é aquela flor Que eu encontrei um tempo que eu encontrei um tempo atrás Já não é aquele doce porque acabou o meu Se tiver premiação Pra quem não tem coração Você ganha esse troféu Você mudou demais Hoje sou eu que paga o preço Hoje sou eu que paga o preço Eu vou me machucar Vou mudar de endereço Hoje sou eu que paga o preço Hoje sou eu que paga o preço Me diga onde foi que vacilei Porque mudou assim tão de repente Vejo que você mudou Você mudou demais Mas já não é aquela flor que eu encontrei um tempo atrás Já não é aquele doce porque acabou o meu Se tiver premiação pra quem não tem coração Você ganha esse troféu Você mudou demais Hoje sou eu que pago o preço Eu não quero te encontrar E pra não me machucar Vou mudar de endereço Você mudou demais Hoje sou eu que pago o preço Eu não quero te encontrar E pra não me machucar Vou mudar de endereço Você mudou demais Hoje sou eu que pago o preço Eu não quero te encontrar E pra não me machucar Vou mudar de endereço Eu não quero te encontrar Eu não quero te encontrar E pra não me machucar Vou mudar de endereço E pra não me machucar E pra não me machucar Netinho 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 Brito Não me pede pra voltar E não tem volta Não quero mais te ver aqui Bater na porta Todo amor que eu não machucar Todo amor que eu te dei Você nem aí Brincou e abusou Judiou, desprezou E agora quer voltar pra mim Brincou e abusou Judiou, desprezou E agora quer voltar pra mim É que eu não aceito O amor desse jeito No meu coração Não peça pra voltar Que eu não vou aceitar Eu vou dizer o não Não dá pra acreditar Eu não quero voltar Eu te digo sem dó Não volto pra você Eu não volto Porque sozinho tá melhor Não me pede pra voltar E não tem volta Não quero mais te ver aqui Bater na porta Todo amor que eu te dei Você nem aí Brincou e abusou Judiou, desprezou E agora quer voltar pra mim Brincou e abusou Judiou, desprezou E agora quer voltar pra mim É que eu não aceito O amor desse jeito No meu coração Não peça pra voltar Que eu não vou aceitar Eu vou dizer o não Não dá pra acreditar Eu não quero voltar Eu te digo sem dó Não volto pra você Eu não volto Porque sozinho tá melhor É que eu não aceito O amor desse jeito No meu coração Não peça pra voltar Que eu não vou aceitar Eu vou dizer o não Não dá pra acreditar Eu não quero voltar Eu te digo sem dó Não volto pra você Eu não volto Porque sozinho tá melhor Não volto pra você Eu não volto Porque sozinho tá melhor Porque sozinho tá melhor Eu não volto pra você Eu não volto pra você Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar